Uma medida publicada hoje vai tornar mais simples o protocolo para uso de medicamentos em situações de exposição de risco ao HIV nos serviços de saúde. A ideia é que as pessoas que tenham tido contato direto com o vírus da AIDS, como profissionais de saúde nos casos de acidentes de trabalho, tenham acesso a um único protocolo de prevenção e por um tempo menor. O protocolo de prevenção é indicado aos profissionais de saúde nos casos de acidentes de trabalho para vítimas de violência sexual e desde 2012 também para os casos de sexo consentido com rompimento ou não uso do preservativo. A novidade agora é que para todas essas situações haverá a recomendação de um único protocolo para o uso dos antirretrovirais e a redução do tempo de acompanhamento dos pacientes de seis para três meses. O medicamento deve ser iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus HIV. O ideal é que o uso seja feito nas primeiras duas horas depois da situação de risco. No total, são 28 dias consecutivos de uso dos medicamentos antirretrovirais, segundo o novo protocolo. Além de facilitar o procedimento, a ideia é também ampliar o acesso da população ao tratamento. Mas, segundo o Ministério da Saúde, haverá critérios para o uso dos antirretrovirais. Ela vai ter que ir na unidade de saúde, avaliar o risco junto com o profissional de saúde. Não é qualquer pessoa que transasse em camisinha, mas uma pessoa que transasse em camisinha, com um desconhecido que ela não sabe se tem HIV, ou com uma pessoa que ela desconfia que tem HIV. Tem que ter um critério, não é? Assim, qualquer pessoa que transar vai lá e toma um remédio. É mais assim, ela vai se expor para um profissional de saúde, ela vai se colocar para um profissional de saúde que vai avaliar junto com ela o risco. Se os dois chegarem numa conclusão comum, ela começa a tomar o medicamento. Foram 22 mil medicamentos ofertados no ano passado. Mas, a infectologista lembra que a prevenção continua sendo o melhor remédio. Para os profissionais de saúde, a gente está sempre recomendando, nas situações de risco de contato com material biológico, usar luvas, alventais, os óculos de proteção. Então, eles já recebem treinamento nesse sentido. Agora, na questão da exposição sexual, a principal forma de prevenção é o preservativo. Então, não dá para abrir mão do preservativo, até porque temos as outras doenças sexualmente transmissíveis. Se frisgonorreia, o HPV, a gente continua tendo muitos casos e o coquetel de prevenção não vai funcionar contra essas outras doenças. Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte dos municípios brasileiros tem locais apropriados para fazer o atendimento após a exposição ao vírus do HIV. Para saber aonde estão esses locais, é só acessar a página eletrônica das secretarias estaduais. Mais informações no site do Ministério da Saúde em saúde.gov.br.